Cachaça Só tô tomando água Netflix aqui em casa Nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Mufala, não tô só assuntando esse negócio Segundo eu tô um caco Maldita de uma ressaca Cachaça ainda me mata Vou parar de beber Terça já tô melhor Só tô bebendo água Netflix aqui em casa Nunca mais vou beber Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sabadão já chegou E a vontade voltou Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Eu tô pagando pra beber, pra beber com você Boa! Valeu Rodney Boa! Valeu Roger! Forró Perfeito! Boa! E forró Boys! E forró Boys, Ivã! Valeu João, valeu Forró Perfeito! Vamos junto e misturado! Música Música A CIDADE NO BRASIL